Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. Um ex-presidiário foi morto com três tiros na cabeça nesta terça-feira na Zona Leste de Manaus. As informações com Sara Lencar. É isso mesmo, o crime aconteceu aqui na Rua Penetração 2, no São José 2, Zona Leste da cidade. De acordo com informações da Polícia Militar, Francisco Júlio Gomes dos Santos, de 42 anos, era morador do bairro e estava andando pela rua, indo para casa, quando foi abordado por um homem ainda não identificado, que estava em uma moto e disparou três tiros contra a vítima. Todos acertaram a cabeça. Francisco morreu na hora. Segundo os familiares, ele tinha acabado de sair da cadeia pública e estava apenas há quatro dias solto. A polícia agora vai investigar se o caso tem ligação com o tráfico de drogas. Eu volto com você ao estúdio. A justiça determinou a transferência do ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, para o complexo penitenciário Anísio Jobim. A decisão foi tomada na semana passada, mas ainda não tem uma data para a remoção do ex-prefeito. Adail está preso há dois anos em uma cela do Comando de Policiamento Especializado, no Dom Pedro, sob acusação de prostituição infantil. E os auditores fiscais entraram em greve nesta terça. A categoria diz que a paralisação pode ser por tempo indeterminado. Agora, só mercadorias perecíveis vão ser vistoriadas e despachadas. Os auditores fiscais entraram em greve por reajuste salarial e eles são contra o projeto de lei que iguala o cargo de auxiliar administrativo com o de auditor fiscal. São 7 mil cargos, que muitos deles têm apenas o nível médio, que de uma caminhada só vão virar auditores fiscais. Isso vai causar um grande problema na Receita Federal, porque hoje a única autoridade que existe no órgão é o auditor fiscal. E com a aprovação do projeto de lei do jeito que está, vai gerar um caos na entidade. O projeto vai para a votação nesta quarta na Câmara dos Deputados. Dependendo do resultado, a categoria deve decidir se continua em greve por tempo indeterminado. Inicialmente ele vai durar até quinta-feira, mas se não ocorrer uma mudança no projeto de lei da forma que está, nós podemos prolongar indefinidamente. 4 mil contêineres estão no pátio para a liberação. A indústria e o comércio são os mais prejudicados. Em presidente Figueiredo, o Tribunal de Contas do Estado realiza curso de fiscalização em obras públicas. O curso é administrado no auditório da Câmara Municipal. Funcionários públicos e sociedade civil participam desde segunda-feira de palestras apresentadas pelo TCE. Além da função fiscalizatória que o tribunal tem, que é a conhecida, que ele vem anualmente para averiguar as despesas feitas pela gestão, existe também a função pedagógica, onde o tribunal vai, manda seus instrutores para vir capacitar os servidores públicos. Para quê? Para que eles possam melhorar no exercício da função pública, do serviço público, né? E assim, evoluírem nessa questão da prestação do serviço público, em especial das obras públicas. Com o tema Principais Falhas no Projeto Básico e na Fiscalização de Obras Públicas, a intenção do Tribunal de Contas do Estado é fazer com que a população fiscalize as ações da Prefeitura. Fazer com que as pessoas tenham essa vontade de entender como é que funciona a máquina, para depois vir realmente cobrar dos gestores. Esta é a oitava vez que o curso oferecido pelo TCE é no município. Mais de 40 pessoas participam da capacitação que se encerra nesta sexta-feira. E os locais onde serão realizadas as provas do Enem vão ser divulgados hoje, a partir das três da tarde, no site enem.inep.gov.br e também no aplicativo do exame disponível para androides. Para ter as informações, é só acessar o site na área destinada ao participante e informar o CPF e a senha. As provas são nos dias 5 e 6 de novembro. A gente volta a falar da dengue, porque o número de notificações aumentou em 94%. Uma vacina produzida no Brasil deve ajudar a combater a doença aqui na capital nos próximos anos. O antídoto tetravalente feito com o próprio vírus da dengue. O voluntário, além de receber a imunização, é acompanhado por uma equipe de médicos até a conclusão da pesquisa. O participante que atende a todos os critérios de inclusão e que não tem nenhum critério de exclusão, depois de uma avaliação médica, ele é incluído no estudo, recebendo efetivamente a vacina ou o placebo e a partir desse momento ele tem visitas regulares. Maria, que mora no Amazonino Mendes, zona norte da capital, aceitou ser voluntária. E o motivo? Medo da dengue. Tanto medo como prevenção, para se prevenir. Geralmente, quando a pessoa pega dengue e fica internada no hospital, aí geralmente corre risco de morrer. Ou então, fora os gastos de dinheiro que a gente tem com remédio, que às vezes nós não temos condições, aí tem que gastar bastante. Pois é, mas ser voluntário no experimento não é questão de decisão. O interessado precisa saber do estudo, realizar exames oferecidos pela própria pesquisa e depois passar por uma consulta médica. Ele tem que estar em um bom estado de saúde, pode ter doenças crônicas, como diabetes e pressão alta, desde que elas estejam controladas. Não pode ter febre nos últimos três dias, não pode ter tomado nenhuma vacina nos últimos 30 dias e também não pode ter tomado transfusão de sangue nos últimos três meses. E a Maria José passou por todo esse processo. Foi vacinada, agora é só esperar a reação daqui para frente, né Maria? Qualquer sintoma que a gente tiver, a gente pode vir aqui sem precisar, vir pegar a ficha para se consultar, vem direto que eles vêm, faz uma consulta com nós, faz um exame para ver se a gente tem dengue ou não. Esta é a primeira vacina brasileira contra dengue que está na última etapa, que é o teste em humanos. Depois ela deve ser avaliada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Se o experimento der certo e combater mesmo o vírus transmitido pelo Aedes aegypti, a vacina deve ser disponibilizada pela Rede Pública de Saúde. 300 pessoas já receberam a dose aqui na capital. A vacina é feita nessa Unidade Básica de Saúde Arthur Vigílio, na Zona Norte. Para o coordenador, o número ainda é baixo. Muita gente não sabe do experimento. Os agentes comunitários vão fazer visitas domiciliares, divulgando o projeto e convidando as pessoas interessadas a vir aqui à unidade para participar. Só que encontra muita casa fechada. As pessoas durante o dia estão trabalhando, às vezes não tem nenhum responsável, só tem de menor. Isso tem sido um fator limitante para a gente ampliar o número de participantes. Agentes comunitários ajudam na divulgação de casa em casa. Hoje a tarefa foi com a fiscalização dos agentes de endemias da FVS. A gente está com essa vacina da FVS aqui na UBS desde o dia 30 de junho. Hoje a gente está passando, convidando a família para participar da vacina. Julio, morador do mutirão na Zona Norte de Manaus, se interessou pelo teste e deve ser o próximo voluntário. Vou participar amanhã mesmo. A gente vai fazer o teste lá, que é de importância para a gente. Eu espero que os parceiros também da rua colaborem aí também. Só que não basta apenas receber a vacina. É preciso continuar de olho na proliferação dos mosquitos em casa, principalmente agora que o inverno amazônico está chegando. Este agente de endemias disse que baldes, garrafas e lixo podem acumular água e ajudar o mosquito a se desenvolver aqui mesmo. Estava propício a vir uma chuva e acumular água e proliferar o transmissor e afetar não só ele, como toda a comunidade. De janeiro a setembro deste ano, o aumento no número de casos de dengue foi de 94%. O mosquito Aedes aegypti ainda é uma ameaça à saúde pública. Nós tivemos um aumento de notificações de casos suspeitos de dengue aqui no estado, bem como no município de Manaus. Então, nem todo caso que é notificado, ele se confia, ele é confirmado a doença, mas nos alerta para as ações de vigilância, prevenção e controle, uma vez que o que é preconizado pelo Ministério da Saúde é que as notificações norteiam as ações de controle dessa doença. E ontem foi o último dia da rodada de entrevista no Jornal em Tempo. O candidato Marcelo Ramos respondeu perguntas sobre transporte público, primeiro emprego e transparência. A plateia estava afiada. A equipe de produtores, cinegrafistas e técnica, todos preparados para o último dia de rodada de entrevistas aos candidatos à Prefeitura de Manaus. O primeiro dia foi com o candidato Arthur Virgílio Neto, do PSDB. A segunda rodada de entrevistas foi com o candidato à Prefeitura de Manaus, Marcelo Ramos, do PR. Transporte coletivo e segurança pública foram um dos assuntos perguntados pela plateia presente. Uma experiência muito bacana, principalmente porque interagem com jovens, com gente que está cheia de expectativa de um futuro melhor. E eu espero ser merecedor dessas expectativas, de uma cidade que vai viver um novo tempo, um tempo de progresso, um tempo de oportunidade, um tempo de esperança. Foram 20 minutos de perguntas e a resposta do candidato. O olho a olho foi o diferencial. A plateia presente ainda questionou assuntos como o primeiro emprego e transparência. É uma oportunidade muito boa do povo expressar suas perguntas, suas dúvidas, para serem esclarecidas pelos candidatos à Prefeitura de Manaus. Eu achei um bate-papo bem legal. Achei de suma importância, um formato diferente, uma vez que não é qualquer veículo de comunicação que abre espaço para o eleitor vir aqui e ter oportunidade de enfrentar o seu futuro prefeito cara a cara. Para a diretora de jornalismo da TV em Tempo, os dois dias de entrevista serviu para informar o eleitor de forma direta e preparação para o debate do dia 25 deste mês. Quando nós vamos ter aí os dois agora presentes aqui, contando os seus planos, a sua trajetória, os seus projetos, para o eleitor novamente. Nós novamente vamos ter o eleitor dentro do estúdio fazendo perguntas, vamos ter jornalistas convidados e vamos ter o mediador Marcelo Torres, que vai vir do SBT. A gente acredita que é mais uma oportunidade para o eleitor, então, tirar suas dúvidas e decidir o seu voto. Até o dia 30, matérias especiais das eleições do segundo turno serão exibidas. Fiquem ligados com a gente, que a gente vai ter várias matérias especiais também sobre eleição, se você é justificativa, como funciona o segundo turno, matérias especiais sobre os problemas da cidade, como o Tarumã, que a gente está preparando uma matéria bem legal para vocês, então, fique ligado que a cobertura da TV em Tempo não para de eleição e até o dia 30 tem muita coisa por aí. São 10 horas e 10 minutos em Manaus, o Boletim Tempo Manhã termina aqui, mas não saia daí, porque daqui a pouco tem o programa agora às 10h50 com o Walter Frota. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho